Prato Feito. Muito boa tarde, está no ar o Prato Feito, aqui na programação da Rádio Amizade. 19 graus e a temperatura, 95% é a umidade relativa do ar. Hoje é terça-feira, dia 12 de junho. No ar, o Prato Feito. Prato Feito, a notícia, a informação, a entretenimento na medida, o seu almoço sempre muito bem servido, com notícias da sua região, do seu estado. Entre as principais informações, presidente do Legislativo de Bento Gonçalves suspende a abertura de CPI do plano diretor. Paciente reclama de condições de ambulância sem acompanhamento de profissionais em Bento. Escolas são destelhadas com o vendaval que atingiu a Serra Gaúcha. Luciana Imóveis oferece lotes exclusivos na Expo Bento. Na área da segurança pública, homem detido por furto. Duas escolas são destelhadas pelo vento, em Bento Gonçalves. Mãe e filha são presas por tráfico de drogas no bairro Diamantino. Trio Caxiência é preso após roubar residência em Campestre da Serra. No esporte, maioria dos brasileiros não está interessada na Copa, diz Datafolha. Brasileiro Mário Fernandes vai defender a Rússia na Copa do Mundo. Mário Fernandes jogou no Grêmio. Uma matéria especial do Tite, a passagem de Tite por Garibaldi. Informações também da dupla Grenal e também da dupla Caju. Vamos começar a edição de hoje sabendo os fatos que marcaram a história no dia 12 de junho com o Almanac. Você ouve agora a Almanac RS com. A Almanac RS com. A história passada limpo. Hoje é o dia dos namorados. O santo do dia é São Onofre. A lua é minguante e o signo é gêmeos. Estamos no centésimo, sexagésimo terceiro dia do ano. O dia 12 de junho na história. Em 1667, um garoto francês de 15 anos é o primeiro ser humano a receber uma transfusão de sangue. Em 1926, o Brasil se retira da Liga das Nações em protesto contra planos de admissão da Alemanha. Em 1964, o líder da África do Sul, Nelson Mandela, é condenado à prisão perpétua. Em 1968, alunos invadem a reitoria da Universidade de São Paulo em protesto contra a ditadura militar, mantendo o reitor e alguns professores como reféns. Em 1988, o presidente José Sarney anuncia o plano Bresser, que previa o congelamento de preços e projetos governamentais. Em 1994, a seleção brasileira de basquete feminino vence a Rússia por 68 a 67 e conquista o campeonato mundial na Austrália. Em 2000, o ex-menino de rua, Sandro do Nascimento, assalta e sequestra um ônibus no Rio de Janeiro. Em 2014, começa a Copa do Mundo FIFA no Brasil. Em 2016, um homem mata 49 pessoas na boate Pulse, conhecida pela comunidade LGBT na Flórida. Após atirar, ele é abatido pela polícia. Prase do dia, uma boa cabeça e um bom coração sempre formam uma combinação formidável. Nelson Mandela. Você ouviu a Almanac RS com a informação bem servida pra você. Prato feito na Aminizade. O Tempo, na sua região. Página do Tempo, na Rádio Amizade. 19 graus é a temperatura neste momento. A umidade relativa do ar em 19, aliás, 95% a umidade relativa do ar neste momento. Vamos conferir a previsão do tempo com a Climatempo. As áreas de instabilidade se espalham sobre a região sul do Brasil e são reforçadas pelo avanço de uma frente fria, que nesta terça-feira chega ao litoral de Santa Catarina. A chuva aumenta entre Santa Catarina e o Paraná. No litoral, o mar fica agitado no Rio Grande do Sul. Na parte norte do Rio Grande do Sul, também em Porto Alegre, ainda pode chover na madrugada e ao longo do dia a chuva vai perdendo intensidade. O céu fica carregado com risco de temporais em Santa Catarina e no estado do Paraná. Os maiores volumes de chuva são esperados para o centro-oeste paranaense, com potencial para alagamentos. As temperaturas começam a diminuir no Rio Grande do Sul. A mínima prevista em Porto Alegre é de 16 graus, 18 graus em Curitiba. E a tarde, em Florianópolis, máxima prevista de 25 graus. Está aí a previsão do tempo para você que está ligado conosco. Vamos ampliar a previsão com o Dariano Moraes. Nesta terça-feira, o tempo começa a melhorar a partir do oeste do Rio Grande do Sul, com a entrada de ar mais frio. Mas ainda podemos ter instabilidade no estado no noroeste, norte e nordeste, que inclui também a grande Porto Alegre. Até que o ar frio chega a essas regiões, há tendência de estágios de sol, nuvens e chuva nessas áreas. Aos poucos, o ar abafado e a umidade registrada na segunda-feira deixam o estado. Por isso, até o final da tarde de terça-feira, começa a esfriar com vento moderado. A massa de ar frio que chega ao estado trouxe neve e granizo no centro de Santiago do Chile e cobriu o Palácio de la Moneda, fato pouco comum naquela região. Este quadro vai avançar e vai trazer madrugadas frias e temperaturas negativas nos próximos dias. Em Porto Alegre, hoje, a temperatura vai ficar entre 15 e 21 graus. Aqui em Bento Gonçalves, nesta terça-feira, a tendência é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. As temperaturas ficam entre 14 e 23 graus. Para quarta-feira, dia de Santo Antônio, o tempo será de sol com aumento de nuvens a partir da tarde, mas não chove. A temperatura mínima vai girar em torno dos 5 graus e a máxima, 16 graus. Mas, prepare-se, a partir de quinta-feira, as temperaturas despencam. Na quinta-feira, a mínima será de 2 graus positivos com registro de jada, mas com tempo seco e predominância do sol. Na sexta e sábado, a mínima será de 0 grau com sensação térmica de temperaturas negativas, com máximo entre 12 e 15 graus, registro de jada ao amanhecer, sol e aumento de nuvens no decorrer da tarde. Da Central de Conteúdo do Grupo RS com, Dariano Moraes. Ok. Muito obrigado, Dariano Moraes, pelas informações da Previsão do Tempo. O Tempo, na sua região. Página do Tempo, na Rádio Amizade. Nós estamos com o Prato Feito. Jornalismo na medida. Muito obrigado por você que já está acompanhando as informações jornalísticas, a Juliane Copini, Caxias do Sul, você que está acompanhando no Facebook, vou mandando um grande alô para você que está... Você pode mandar aqui da cidade de onde você está falando, do bairro onde você está falando, pode comentar aqui na live no Facebook do Leo V, do Prato Feito, que a gente vai mandar um alô para você. A Andriele Ferreira está conosco também. Obrigado, Andriele Ferreira. A Galinha está conosco. A Vera Regina Duarte da Silva. A Roberta Cristófoli em Flores da Cunha. A Marcia Borges em Caxias do Sul. A Viviane de Brito também está conosco em Caxias do Sul. Obrigado, Viviane. O Anderson do Nascimento está ligado em Caxias do Sul. Legal. Obrigado, Anderson. A Larissa Simões Farioli. Larissa Farioli está conosco. Obrigado, Larissa. A Beth Soares está conosco também. Obrigado, Beth. A Marli em Caxias do Sul. A Perla Vieira também em Caxias do Sul. Obrigado pela sintonia. O Beto está ligado conosco em Caxias. Nerido Nascimento também em Caxias do Sul. Obrigado. Luiz Garcia está conosco também. Obrigado, Luiz. A Andréia. A Marli em Belo Horizonte. Obrigado, Marli. A Cirlei Nervo. Está conosco em Tapejara. Obrigado, Cirlei. A Daisy Pasquale. A Sinara Pacheco em Bento Gonçalves. Obrigado, Sinara. A Nathalie Ché também em Bento Gonçalves. Do bairro Santa Marta. Cirlei Antônio Nervo. Falando aqui, muito triste. Nosso município foi atingido pelo temporal. Cirlei em Tapejara. Quem está conosco é o Rony também. Rony Manuel. A Zete Guzo. Em Caxias do Sul. Bairro Serrano. Obrigado, Zete. Magaiver. Está ligado conosco. Obrigado, Magaiver. Também o Zacani. Adriana da Silva. Caxias do Sul. A Zenaide Menegate. Obrigado, Zenaide. Vanderlei da Silva. Em Caxias do Sul. A Daisy Pasquale. Em Belém do Pará. Obrigado, Daisy. Pasquale. Vanderlei Silva. Caxias do Sul. Obrigado. Você pode seguir comentando. Pode seguir falando da cidade onde você é. Que a gente vai mandando o alô aqui para você que está ligado no jornalismo do Grupo RS Co. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho tem notícia. Tem informação aqui da região da Serra Gaúcha. Fique ligado conosco. Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato feito. Prato feito. Doze horas, doze minutos, doze e doze. A temperatura neste momento em dezenove graus. 96% a umidade relativa do ar. Agora, é informação comercial. Atenção, excelente oportunidade. A Luceno Imóveis vende com exclusividade o loteamento e integração. Lotes a partir de setenta e cinco mil reais. Localizada a um quilômetro e meio do centro de Bento Gonçalves, no bairro Glória. Com vista para o Vale dos Vinhedos. Possui toda a infraestrutura necessária. Pode ser financiado pela Caixa Econômica Federal ou através dos recursos do FGTS. Não perca essa oportunidade. Visite o estande da Luceno Imóveis na Expo Bento. Ou vá no escritório, na Rua 13 de Maio, Sala 101. Lotes a partir de setenta e cinco mil reais. A um quilômetro e meio do centro de Bento Gonçalves. Mas corra, restam poucas unidades. Você é aposentado ou pensionista do INSS, funcionário federal, estadual ou do IP? Está precisando de dinheiro? Na Credicim, o seu crédito pode ser liberado em até vinte e quatro horas com taxa de apenas um vírgula noventa e nove por cento ao mês. Ligue agora mesmo. Zero oitocentos setecentos e cinquenta zero zero trinta e confira. Está precisando de um empréstimo pessoal? A Credicim parcela em dezoito vezes no carnê. Está negativado? A Credicim tem a solução para você. Então ligue agora. Zero oitocentos setecentos e cinquenta zero zero trinta. Zero oitocentos setecentos e cinquenta zero zero trinta. A Credicim atende toda a Serra Gaúcha com dinheiro rápido e sem burocracia. Ligue então. Zero oitocentos setecentos e cinquenta zero zero trinta. É a Credicim. Amizade. Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato Feito. Prato Feito. Muito bem. Estamos de volta com o Prato Feito. Jornalismo na medida. O seu almoço muito bem servido. Com notícias da sua região, do seu estado. Você muito bem informado. Paciente reclama de condições de ambulância. Aqui em Bento Gonçalves, nós vamos rodar uma matéria que foi feita aqui pelo Dariano Moraes. Nós vamos rodar em vídeo. Para você que está ligado conosco, também está a matéria do paciente que está reclamando de condições da ambulância. Inclusive, denúncias fortes. Denúncias que nós podemos acompanhar de que, durante um trajeto, a porta da ambulância teria, inclusive, se aberto. É uma denúncia grave. O paciente reclamando, então, da ambulância aqui da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves. Ambulância que leva os pacientes. Vamos conferir a matéria. O acompanhante tem uma paciente. Olha, aconteceu assim, nós estávamos indo, era umas 15 para 5, por aí, como estava escuro. Ali, entre Garibaldi e Barbosa, foi, eu acho, aconteceu que abriu a porta de trás da ambulância. Aí, eu bati no vidro do motorista e ali o motorista parou e veio fechar a porta. Que nós nos assustemos, porque abriu a porta, né? Nós estávamos indo a Porto Alegre com uma paciente de 74 anos, né? E eu era como acompanhante. Dona Oliva, o que aconteceu depois que ela fez essa consulta em Porto Alegre? Como é que foi a situação dela na volta de lá para cá? Olha, a volta, eu te digo, ela veio sentada no banco, encostada na ambulância, né? E quando nós chegamos ali em San Iopoldo, mais ou menos, porque eu não sei te dizer mesmo o lugar, né? Eu vi que ela caiu do lado e eu perguntei para ela, vó, o que a senhora tem? Ela disse, não estou me sentindo bem. Aí, eu levantei e tirei a coberta da cama e peguei, tirei o cinto da cama e deitei ela e botei o cinto, né? Eu disse, vó, fica lá, eu disse agora. Aí, ela pegou no sono, só que o motorista não veio, e ele tinha as pacientes na frente, duas pacientes, uma era cirurgia e a outra não era feita cirurgia, era acompanhante. E ele podia muito bem ter botado a vó com 74 anos doente e ter tirado aquela paciente de 30 anos e ter botado atrás, né? Esta nona que a senhora se refere é uma senhora que tem problema ocular, tem uma prótese, inclusive, em uma das vistas? Isso, ela tem uma prótese que agora, em agosto, já está marcado lá, para ela ir lá e trocar essa prótese. E o outro olho, ela me disse que ela enxerga pouco, e é verdade que ela enxerga pouco, porque tem que guiar ela, né? Qual era a ambulância que a senhora estava? Era de Bento Gonçalves? Qual é a cor, as características dessa ambulância? Olha, é a ambulância lá em cima do 24 horas, daquelas de 24 horas. Olha, eu não me lembro qual é o tipo da ambulância, só que a ambulância era que nem uma carroça. Eu me desculpa a palavra, mas era que nem uma carroça. A senhora que teve que fazer esse atendimento para ela, não tinha nenhum técnico de enfermagem, nenhum enfermeiro acompanhando a paciente? Não, não tinha ninguém, só motorista. E ninguém, ninguém disse, olha, se ela se sentir mal, chama para o motorista. Ninguém deu orientação para nós. E os outros pacientes, como é que estavam acomodados na ambulância? Já que a senhora disse que tem uma pessoa que vem num pós-cirúrgico. Olha, os outros pacientes estavam amarrados, as outras duas pacientes do lado, na banca e eu na cadeira. Só que a cadeira, ela se mexia, eu tinha que me segurar do lado da ambulância que tinha uma caixa lá, não sei se era uma caixa de som ou o quê, e eu estava me segurando lá. E as outras duas vindo rindo e conversando com o motorista. A gente recebeu a denúncia, entrevistou a pessoa que denunciou, e também o secretário de saúde. Nós vamos acompanhar aqui na programação da Rádio Amizade, programação do Prato Feito. Quem está conosco é o vereador Moacir Camerini, acompanhando esta matéria. Obrigado, vereador. Obrigado, Camerini. A Isabel Tonetti, em Flores da Cunha, acompanhando também. Obrigado, Isabel. O Gênio dos Santos, de Caxias do Sul. A Suelen Ferreira, em Caxias do Sul, bairro Belo Horizonte, está acompanhando. Obrigado, Suelen. A Cátia Alves também está ligada conosco. Enfim, você pode seguir acompanhando, pode seguir comentando, a cidade onde você está falando, o bairro onde você está falando, pode denunciar, enfim. Fique à vontade. Vamos, então, reproduzir essa matéria. Como nós estamos rodando ela no Facebook também, a gente precisa esperar carregar, está carregando aqui, vamos rodar. ...para Porto Alegre, a porta da ambulância abriu, e também o fato de, no retorno, ela passar mal e não ter uma assistência de um profissional de saúde. Olá, Dariano, olá, amigos do meu V. Esse incidente ocorreu dentro de uma ambulância, todavia, essa paciente estava sendo transportada numa condição de paciente normal. Ou seja, o nosso veículo de transporte de passageiros para a Porto Alegre, a nossa van, ela já estava com todos os lugares ocupados. Então, para não deixar essa paciente sem transporte, nós colocamos à disposição mais um veículo, no caso, uma ambulância. Não havia, então, a recomendação de que este transporte fosse feito especificamente para uma ambulância, condição essa na qual o técnico de enfermagem e o enfermeiro estariam acompanhando. Em relação ao fato de ter acontecido a abertura da porta e as queixas da paciente, isso será averiguado e devemos verificar o porquê isso aconteceu, se houve um descuido da equipe, se houve um problema técnico no veículo e, certamente, seja qual for a causa, isso será averiguado e isso será resolvido. Qual é a situação das viaturas aqui? Quem é que dá manutenção para as viaturas, já que são várias empresas terceirizadas que prestam serviço para o município? Então, Dariano, nós temos em torno de 35 viaturas que giram em torno de 65 a 70 mil quilômetros todo mês. Nós transportamos apenas para Porto Alegre e Caxias do Sul, no ano passado, cerca de 8 mil pacientes. Esses veículos são de uso diário, eles possuem uma exigência bastante grande no seu transporte e, com certeza, a manutenção sempre é realizada em oficinas credenciadas, em oficinas especializadas, seguindo todas as normas das leis de licitações, o que nos traz diversas amarras, o que faz com que, muitas vezes, os veículos demorem um pouco a ser, digamos, consertados, mas, certamente, o atendimento aos nossos pacientes, o atendimento aos nossos usuários está sendo prestado com qualidade. Em relação às ambulâncias, às viaturas do SAMU, que não se prestam para o transporte de pacientes para consultas emetivas, qual é a situação dessa estrutura? Está em dia, o que diz respeito à manutenção? Sim, nós temos as ambulâncias do SAMU em dia, nós temos hoje quatro ambulâncias do SAMU, sendo que duas são utilizadas rotineiramente, uma é a reserva pronta para uso e ainda nós temos uma quarta ambulância que fica de sobressalente, caso alguma delas venha a falhar no atendimento. É, a gente percebe que o pessoal da saúde aqui em Vento Gonçalves, Pompeu e Maia, está falando aí que está tudo certo na saúde. Porém, a gente recebeu informações também de que, no domingo, nesse final de semana que passou agora, apenas uma ambulância do SAMU estava funcionando em Vento Gonçalves. Inclusive, o pessoal do SAMU, que estava de serviço no horário que eu citei, eles tiveram que pedir um auxílio, pedir uma ambulância comum, uma ambulância da Prefeitura Municipal de Vento Gonçalves, para realizar os atendimentos. A gente também percebe que há filas, médicos se negando a atender pacientes na UPA 24 Horas, no bairro Botafogo. Então, para a saúde, para a Prefeitura de Vento Gonçalves, está tudo certo. Porém, a gente acompanha, a gente recebe denúncias diariamente que as ambulâncias estão em péssimas condições, que a saúde em Vento Gonçalves está abandonada. A gente vai seguir acompanhando essas informações. O presidente do Legislativo, aqui de Vento Gonçalves, suspendeu a abertura da CPI do Plano Diretor. Quem vai trazer essa informação é o Rogério Costa Arantes. O caráter sigiloso das investigações que estão sendo realizadas pelo Ministério Público de Vento Gonçalves sobre as suspeitas de que um esquema de pagamento de propinas a vereadores teria existido para aprovar emendas que beneficiassem um grupo de empresários do ramo imobiliário no Plano Diretor de Vento Gonçalves e os mandados, cumpridos durante a chamada Operação 165, que resultou na apreensão de documentos, telefones, tablets e notebooks em gabinetes e residências de pelo menos quatro vereadores, foram apontados como motivo para a suspensão do pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito no Legislativo de Vento. A suspensão da instalação da CPI, decidida no final da tarde desta segunda-feira pelo presidente do Legislativo, o vereador Moisés Escurso, é o neto do PSDB, encontra amparo no parágrafo 11 do artigo 67 do Regimento Interno da Câmara, que diz que não se admitirá a CPI sobre matérias pertinentes às atribuições do Poder Judiciário. Para Escurso, essa decisão não significa que as suspeitas ficarão sem serem investigadas. Certamente, o fato da CPI não ocorrer na Câmara de Vereadores, ele inabe quer dizer que não vai haver investigação. Não, a investigação já existe, ela já está ocorrendo há algum tempo e certamente ela, em breve, dará toda a transparência possível e necessária. O Ministério Público tem uma característica técnica e investigatória, desprovida de cunho político, que certamente vai trazer à luz todos os fatos aí, clareando a todos. Para o presidente do Legislativo, o sigilo que recai sobre as investigações do MP impediriam eventuais avanços da CPI. Escurso afirma que esse fato teria reflexos na comissão através de depoimentos evasivos e da impossibilidade de se avançar na produção de provas. Temos que levar em conta, e aqui, utilizando aquele jargão, que toda a CPI termina em pizza, ou a maior parte delas, nós corremos esse risco, porque nós temos uma investigação que ocorre sob sigilo, vários já foram depor, vereadores, inclusive, e em estando aqui para depor numa comissão parlamentar de inquérito, vão ter que resguardar aquele sigilo que se comprometeram a ter após o seu depoimento lá no Ministério Público. Então, nós corremos o risco de não trazer nenhum fato novo, não trazer nenhum documento novo nesse processo investigatório que ocorreria na Câmara de Vereadores, porque muito já foi dito lá no Ministério Público e não poderá ser dito aqui em função do sigilo, né? O pedido de CPI, protocolado na semana passada, havia obtido a assinatura de seis vereadores, como determina o regimento interno do Legislativo. Assinaram os documentos parlamentares Agostinho Petrole, Elvio de Lima e Idacir dos Santos, todos do PMDB, Moacir Camerini, do PDT, Gustavo Esperotto, do Democratas, e Paulo Roberto Cavalli, do PTB. Os vereadores estudam a possibilidade de entrar como eliminar na Justiça contra a decisão do presidente, alegando que ele estaria tentando impedir as investigações no âmbito da Câmara de Vereadores. Da Central de Conteúdo do Grupo RS com, Rogério Costa Arantes. Ok, muito obrigado, Rogério Costa Arantes. Obrigado pelas informações. Os ventos fortes e a chuva que caiu em Farroupilha na tarde de ontem derrubou árvores e postes, além de destelhar algumas casas. O abastecimento de energia elétrica também ficou comprometido devido ao temporal. Conforme a Defesa Civil, diversos postes caíram e algumas casas ficaram destelhadas devido ao temporal. Os bairros mais afetados em Farroupilha foram o São Luiz, o bairro São José e Volta Grande. Em Beto Gonçalves, duas escolas, em locais distintos, sofreram destelhamento. As aulas estão suspensas temporariamente, até que o telhado seja refeito em ambas as instituições. Nós acompanhamos uma das escolas no bairro Uro Verde, uma escola de educação infantil. 80 alunos, 80 crianças tiveram que ser encaminhadas para casa no momento que ocorreu o destelhamento na tarde de ontem. Nós transmitimos ao vivo, vamos reproduzir um trecho da matéria. Já foi mais um susto do que, podemos dizer, não teve vítimas, não teve feridos, mas a Defesa Civil em Beto Gonçalves recebeu este alerta imediatamente e já veio aqui ao local conferir a situação aqui da escola, né? É, a gente fez para fazer, para dar uma, a gente veio para dar uma amenizada, na verdade, né? Cobria provisoriamente os móveis, as comidas, as coisas que podem ser estragadas pela água. Daí a gente cobriu com lona, por enquanto, provisoriamente, já está vindo o engenheiro nosso do IPURB para verificar e fazer uma avaliação do que vai ser preciso ser trocado o coberto e logo em seguida, o mais breve possível, já vão tentar consertar o coberto, né? O ponto mais, o bairro mais, mais atingido, assim, pelo Vendaval foi Ouro Verde aqui. A gente tem várias casas também que são descobertas e postes de luz também que caíram, né? Por causa do Vendaval, por causa do Vendaval. A gente não teve chuva de pedra, não teve temporal, nada de muito grave, então, mas foi pelo fato do vento mesmo. A gente está com uma escola lá em Faralemas também, que agora já estou indo para lá verificar, que a gente tem de imediato e algumas árvores lá no Colégio Mestre e em outros pontos da cidade também. Bom, realmente chamou a atenção o Vendaval. A gente percebe até alguns postes meio querendo ceder aqui na rua Abramante Mion, né, Tiago? Inclusive, nós podemos perceber ao fundo o poste querendo ceder. Aqui, destelhamento na escola infantil Criança Feliz, mas o destelhamento ocorreu devido ao Vendaval mesmo. Não é a primeira vez que acontece isso nesta região. Outra vez numa escola na escola Caique também, acabou ocorrendo, né? Então, essa região aqui a gente pode dizer que é bastante afetada, Tiago? Isso, quando nessa situação do Vendaval, esse é o ponto mais afetado sempre é o bairro Aparecida, São Roque, Ouro Verde, essa região mais, como é que eu posso dizer? A região norte aqui, o bairro São Roque, Aparecida, Ouro Verde, são os mais afetados, então? Isso, praticamente sim. Nessa situação aqui numa escola infantil, eram 80 crianças que estavam no local, são 80 crianças que estudam aqui no local, felizmente nenhuma ficou ferida, inclusive, neste momento a gente percebe alguns pais que estão vindo buscar os filhos que estavam aí, as professoras, as orientadoras foram rápidas, né? Essa questão de salvar aí, até tirar as crianças de onde caiu a maior parte do telhado, né? É, não teve nenhuma vítima, não foi nada muito grave, foi apenas o telhado que acabou cedendo por causa do vento, né? nada de desabamento ou algo assim, então as aulas foram suspensas, porque justamente não tem como a gente cobrir isso aí imediatamente, e até não conseguirem consertar o coberto, vai permanecer suspensa, provavelmente no máximo até amanhã, ou quinta-feira, já deve retornar essa aula normal. Previsão de chuva aí para as próximas horas, para os próximos dias, inclusive, para arrumar ali esse telhado, teria que ser sem chuva, ou tem condições de fazer o serviço com chuva. Na verdade, o engenheiro vai ter que fazer uma avaliação primeiro, né? É, ele vai ter que fazer uma avaliação e, lógico, o certo é sem chuva, por vários motivos, né? Mas também não dá para deixar do jeito que está até esperar a chuva passar, por causa que a previsão ainda é chuva hoje e amanhã ainda. Bom, nesse primeiro momento, como tu disse, foram tapados os berços, alguns alimentos, para que não estrague também, né? Isso, foi feito um coberto provisório enquanto, até amenizar um pouco a chuva e poder ser o efeito coberto, né? Obrigado, Tiago Fabris, que está indo, neste momento, a Faria Lemos, onde também teria destelhado, né? Essa matéria foi feita ontem, esse é o Tiago Fabris, que é o coordenador da Defesa Civil de Bento Gonçalves, acompanhou cerca de 80 residências, foram destelhadas, houve queda de árvores, enfim, nós vamos conferir uma outra matéria que eu realizei na Expo Bento, aqui em Bento Gonçalves, na 28ª edição da Expo Bento, a Luciana Imóveis oferecendo lotes exclusivos no bairro Jardim Glória, nós vamos conferir essa matéria agora aqui no Prato Feito. O Francisco Luciana, ele que é proprietário da Luciana Imóveis, está com empreendimento aqui em Bento Gonçalves, lotes, principalmente no bairro Glória, que é o carro-chefe da imobiliária hoje, são quantos lotes que estão à disposição, nosso ouvinte, nosso telespectador do Leo V, para poder conferir a estande aqui na Expo Bento também, a imobiliária, pode ir na imobiliária e negociar diretamente com o senhor? Correto. Boa tarde, Bruno, boa tarde aos telespectadores do Leo V. Realmente, é um produto inédito, são lotes com valores extremamente acessíveis, numa proximidade, num raio de um quilômetro e meio do centro, que é um garimpo. Bento Gonçalves não tem um produto desse tipo. E além desse produto que a Luciana Imóveis está focando aqui na feira, nós estamos com dois empreendimentos da Rosin, empreendimentos que fica no Borgo. Então, são produtos que nós selecionamos justamente para contemplar o visitante da Expo Bento. A gente percebe até que a procura está grande, várias pessoas estão vindo conferir esse produto que chama atenção realmente é a proximidade com o centro, proximidade com o bairro Cidade Alta, dos grandes empreendimentos, podemos dizer que é o mais próximo do centro neste momento. É, para aquele cliente que vislumbra uma minha casa, minha vida, não quer apartamento, quer construir sua própria casa e juntando toda essa necessidade, tu tens a oportunidade de ficar a um quilômetro e meio do centro, ela tende em cheio. A tua percepção é totalmente correta, Bruno. Por isso, da nossa felicidade de estar expondo aqui, já tem, como tu pode presenciar, algumas unidades comercializadas e outras tantas que estão sendo prospectadas. Para a nossa felicidade, a gente acredita que vamos atingir a meta, que é vender, são apenas 38 lotes, né? Então, não tem um... Certamente vai ficar gente sem que a gente possa atender. Dado é justamente isso, o acesso fácil, o valor atraente e a estratégia da localização. Falando em valor aqui, os terrenos variam de qual? De 70 a 200 mil, mais ou menos. E o tamanho deles? Os terrenos, para que eu responda de uma forma objetiva, ele tem, em média, 150 metros quadrados. Mas o loteamento tem unidades com 240, então vai depender da área, obviamente. Mas, para que vocês tenham uma noção, eu tenho lotes a partir de 78 mil reais. Então, o valor é inédito, não tem nada na cidade com essa proposta. Tem para todo tipo de bolsa, então, porque... E até tem uma certa parceria com as construtoras, depois, né, Luciana? Exatamente. Tem parceiros que já se dispuseram a fazer um projeto dentro da necessidade do cliente e esse conjunto terreno e casa fica dentro, inclusive, da Minha Casa Minha Vida. Nós estamos com parceria com a Caixa Federal, através dos correspondentes, que, aliavando tudo isso, dá para realizar esse projeto para os casais. Tá aí. O pessoal da Luciana Imóveis, aqui em Beto Gonçalves, expondo na Expo Bento, e depois a imobiliária fica onde, só para a gente se localizar? A imobiliária está no centro, no Comercial 13 de Maio, ali na esquina do Corinthians. É muito fácil de ser encontrada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Luciana Imóveis, na Expo Bento 2018. Mandar um grande alô para Loivani Zanetti, em Caxias do Sul. Obrigado, Loivani, pela informação, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. A Silvani, também está conosco, a Silvani em Cidreira. Obrigado, Silvani. A Sandra, Luísa, em Mussum, acompanhando também a programação. O Ademir Oliveira, em Caxias do Sul. Obrigado, Ademir Oliveira. a Rosane Caxambu, também está ligada conosco. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem informações da segurança pública. Fique ligado conosco. A informação bem servida para você. Prato Feito na Amizade. Neste sábado, a comunidade volta suas atenções para a religiosidade, a união e fé, na missa direto da paróquia Cristo Rei, a partir das 18 horas. Faça parte deste grande momento de reflexão que une as comunidades. Fique em nossa companhia. Oferecimento Zegla, indústria de máquinas para bebidas. Travessa José Serafim Fedato, número 277, bairro Borgo, em Bento Gonçalves. Fone 3455-3868. Obrigado na Amizade. Notícia. Notícia. Informação. Informação. Entretenimento. Entretenimento. Na Rádio Amizade. Prato Feito. Prato Feito. Estamos de volta com o Prato Feito aqui na programação da Amizade. É hora das informações da Segurança Pública. Diego Lima. Obrigado pela companhia aí, Diego. Informações da Segurança Pública, primeiramente, de Bento Gonçalves. Uma ótica, localizada na Rua Júlio de Castilhos, foi alvo de criminosos. Na área central de Bento Gonçalves. Conforme informações, dois homens armados, com facas, renderam a proprietária do estabelecimento e anunciaram o assalto. Eles roubaram uma quantia em dinheiro, também vários objetos do local. Após o crime, os bandidos fugiram correndo em direção à Praça Vico Barbieri. A brigada militar foi acionada e os policiais fizeram buscas na região, mas não encontraram os criminosos. O registro foi feito na delegacia. E um homem, identificado como Jandir Soares de Jesus, de 35 anos, foi detido na madrugada de hoje, após ser flagrado tentando arrombar um estacionamento de um estabelecimento comercial localizado na Travessa Bagé, no bairro Cidade Alta, em Bento Gonçalves. Conforme informações, da brigada militar, os policiais do policiamento comunitário estavam em patrulhamento, realizando uma operação visando a prevenção de furtos, arrombamentos em residências e comércios, quando teriam flagrado um homem em frente ao estabelecimento comercial, sendo imediatamente abordado. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram com ele duas chaves de fenda e ao vistoriar o estabelecimento, a guarnição constatou danos e sinais de arrombamento nas janelas e também na porta de acesso. Diante dos fatos, o suspeito, com antecedentes por furto qualificado, posse de drogas, furto em residência, foi preso e conduzido à delegacia. Um acidente envolvendo a van que transportava a banda de forró Os Federais na madrugada de hoje deixou uma pessoa ferida. O acidente aconteceu por volta das 4 horas e 50 minutos no quilômetro 195 da BR-470 em Bento Gonçalves. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal a van, placas de Porto Alegre seguem em direção à cidade de Marau. Na altura do quilômetro 195, o condutor teria perdido o controle do veículo e capotado. Ainda de acordo com informações, na hora do acidente chovia forte na região. Além do motorista, estavam na van mais seis integrantes da banda de forró Os Federais. Apenas a vocalista da banda, Viviane Ramos, teve ferimentos e foi encaminhada à UPA de Bento Gonçalves para receber atendimento. Os outros passageiros não se feriram. A rodovia ficou totalmente interrompida por cerca de 15 minutos até a retirada do veículo. Então, integrantes da banda Os Federais sofreram um acidente com a van na BR-470 aqui em Bento Gonçalves. Informações da Segurança Pública de Caxias do Sul para você que está acompanhando. No Facebook do portal Leovê, mãe e filha são presas por tráfico de drogas no bairro Diamantino. Informações da Segurança Pública de Caxias do Sul com Michael Reck. Uma mulher de 46 anos e a filha de 23 foram presas acusadas de tráfico de drogas no bairro Diamantino, zona leste de Caxias do Sul. O fato aconteceu por volta das 15 para as 9 da noite desta segunda-feira. Uma guarnição da Brigada Militar recebeu a informação de um usuário de drogas que comprava entorpecentes em uma residência próxima à unidade básica de saúde do bairro. Então, os policiais se deslocaram até a rua Ângelo Panosso e abordaram uma mulher em frente à casa. Em uma niqueleira no bolso da calça desta mulher foram localizadas 89 pedras de crack e um celular. Na casa onde estava a filha da acusada foram encontradas 60 gramas de crack dentro do micro-ondas, uma quantia de 9,89 gramas de maconha e R$ 1.163 em dinheiro. Mãe e filha foram encaminhadas à central de polícia civil e autuadas em flagrante por tráfico de entorpecentes. E três homens foram presos em flagrante por roubo à residência e porte legal de arma na linha São Paulo em Campestre da Serra. O crime aconteceu por volta das 10 para 6 desta segunda-feira. Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, a vítima ligou para o telefone 190 e relatou que três homens armados invadiram a propriedade, renderam a vítima, seus familiares e roubaram uma caminhonete F1000. Após consumar o roubo na residência, os acusados fugiram na caminhonete da vítima, mas em seguida abandonaram o veículo na região de Campestre da Serra, embarcaram em um vectra de cor prata e seguiram em fuga na direção de São Marcos. Visto que o crime ocorreu em Campestre da Serra, os suspeitos seguiram para São Marcos pela BR-116, os policiais da cidade vizinha, Caxias do Sul, fizeram perseguição aos indivíduos. Os brigadianos são marquenses se deslocaram em direção a Campestre da Serra, quando no quilômetro 110, próximo ao bairro Bela Vista, reconheceram o vectra e efetuaram a abordagem. Na janela, uma pistola calibre .380 e com um dos passageiros foi localizada uma pistola calibre .765. Além disso, no interior do automóvel foram localizadas duas espingardas, um revólver, uma garrucha e ferramentas levadas da casa da vítima. Os acusados foram encaminhados à Central de Polícia Civil de Caxias do Sul, reconhecidos pela vítima e autuados em flagrante por roubo à residência e porte ilegal de arma de fogo. Os três moram na Zona Norte de Caxias do Sul. Da Central de Conteúdo do Grupo RS com Michael Reck. Obrigado, Michael Reck, pelas informações. Hora das informações esportivas. Nós temos matéria especial para a passagem de Tite pela região da Serra Gaúcha. Matéria em vídeo. Nós vamos acionar o Emílio Nunes que realizou a matéria em Garibaldi. Estádio Alcide Santa Rosa em Garibaldi, aonde Adenor Baque, o Tite, começou a treinar. Foi desta casa mata que ele deu os primeiros gritos e as primeiras orientações para o seu time no Garibaldi na época, no ano de 1990 e 1991. Conosco, Jones Fernando de Mare, amigo particular do Tite, na época também dirigente aqui do clube e também com o Rogério Loss, que foi atleta do professor Tite aqui no Garibaldi. Jones, prazer falar contigo, contar um pouquinho da história do Alenor Baque, teu amigo particular, e que hoje é a nossa senhora da seleção brasileira. Boa tarde. Boa tarde, pra mim é uma satisfação muito grande receber vocês aqui no estádio. Falar um pouquinho da Adenor Baque nos emociona, porque quando nós reconhecemos, o Adenor Baque tinha uma loja em Bento Gonçalves e nós fazíamos parte do clube aqui e entendemos em buscá-lo. Estudamos todo o trabalho dele, como ele foi atleta profissional e nós precisávamos, como o Guarani ia voltar, nós precisávamos buscar alguém. E a gente se dirigiu a Bento Gonçalves e insistimos pra ele que nós precisávamos de uma pessoa importante na trajetória do futebol pra o Guarani voltar. Insistimos bastante, não foi fácil no começo, ele teve os seus ponderamentos que a gente entende, falou com a família, insistimos, insistimos, conseguimos trazer o Adenor Baque pra cá. Aí ele disse, Jones, eu vou. e a minha loja como fica, não tem problema, vamos trazer pra Garibaldi que eu cuido da loja. E assim aconteceu as situações. Me falavas, né, que precisava de uma camisa 10 pro time, né, e a camisa 10 era o Tite, era do Norbaque, mas o joelho também não ajudava muito, né, mas num período ele foi jogador e foi também preparador físico. Sim, ele foi preparador físico, foi jogador, ele era um 10 mesmo, e realmente ele tinha problema nos joelhos. E quando o Guarani voltou, o primeiro gol foi dele. Depois que aconteceu toda essa situação que o nosso treinador foi a Venâncio, decidimos em colocar o Tite como treinador e a Denorbaque também resistente porque queria seguir a vida dele como lojista, insistimos e insistimos, ele aceitou e aí ele disse pra nós, ou treinador ou jogador. Aí ficou o nosso treinador e graças a Deus ele sempre foi um baita trabalhador e nós sabíamos que ele tinha um caminho muito longo e que ele seria no futuro um grande treinador de futebol. Realmente humano, né, quem conhece o Tite sabe da humildade que ele tem, uma grande pessoa, tu é um amigo particular dele hoje, a gente sabe que conversa há pouco, em virtude da agenda também, mas ainda se mantém em contato. Porque a gente sabe, cresceu muito no futebol, hoje ele é um dos dez melhores do mundo, isso já está constatado, então a gente entende, mas também a gente sabe que ele, eu tenho praticamente certeza que ele vai fazer um grande trabalho, como ele sempre diz, se ele vai trazer a Copa, eu não sei, mas que o trabalho dele vai ser muito valorizado, eu acredito muito no trabalho dele e acredito que nós vamos ser campeões do mundo. E eu tenho certeza que a primeira cidade, a hora que ele tiver que vir e se apresentar, será em Garibaldi e assim nós estaremos esperando. Rogério Ross, jogador na época júnior, né, Rogério, como é que foi o técnico Tite na época, como é que foi trabalhar com o Tite naquela época, é o mesmo de hoje, claro, evoluído? Acho que a história para mim também ficou marcada, como atleta, como pessoa, hoje também, muitas coisas a gente leva para a vida e não foi diferente naquele momento, tive o prazer de conviver com ele como atleta e ao mesmo tempo como preparador físico, treinava à noite aqui no invernão aqui da nossa terra, não tinha tempo ruim, mas era prazeroso, mas pela pessoa que ele era, pelo vestiário que ele deixava sempre a nós a ponto de entrar no campo sempre querendo vencer e depois como treinador então mais ainda. Então isso tudo, hoje como eu trabalho também com futebol e continuei, eu procuro passar para os meninos que a gente trabalha e tudo mais, aqui também é um começo mas as coisas podem acontecer. Foi aqui que ele começou nesse vestiário e ele sempre se lembra da gente aqui, isso é importante até para Garibaldi e para nós também que tivemos a oportunidade de trabalhar com ele e para mim é um mestre de gestão de pessoas, isso aí é o que ele mais mostra quando ele pega grupo e em curto prazo ele consegue fazer de um pequeno time, de uma pequena equipe um grande. Então isso me marcou muito para mim. É para você dizer, Rogério, ele pegou a seleção praticamente morta, sem perspectiva nenhuma de classificação para a Copa do Mundo, o mesmo elenco, os mesmos jogadores, ele fez com que o Brasil terminasse a eliminatória em primeiro lugar na competição e siga a gente de atacar conforme a Copa desse ano. É verdade, dois jogos difíceis, foi o Equador fora e a Colômbia. Então eu acompanhava no Corinthians a trajetória dele no Grêmio e sempre mostrava a entrada de campo e a saída. Esse canto aqui, ele ficava ali nesse cantinho ali, a porta se abria e ele cumprimentava todo mundo na saída para entrar para o campo e na volta. Então não mudou nada do que ele é, da maneira de ser, como pessoa e a humildade de lembrar. Então, por isso que é um cara que chega. E muitos treinadores que passaram já pela seleção brasileira, eu acredito que a maioria não passou por aqui. Digo por aqui por um clube pequeno, né, ter seu degrau a degrau para chegar lá e ele passou por todas as dificuldades e por isso que eu acho que ele está mestrado já nisso e só vai crescer cada vez mais. Inclusive foi cogitado para ser treinador um pouco antes da seleção brasileira, não chegou, foi o Dunga, teve aquela frustração, mas como ele mesmo fala, no seu tempo as coisas chegam. É verdade, então acho que tem que passar por dificuldade, grandes treinadores estão surgindo, mas precisam passar para os clubes pequenos, né, ter essa experiência para poder... Cada vestiário é uma história, né, quantas famílias a gente já criou num vestiário, né, cada ano que tu joga ou até no Amador hoje tu vai jogar ou se forma uma família. Então isso é... A gente cresce, visto a idade hoje, né, eu estou com 46, acho que o Tite deve estar com 10 ou 10 a mais, né, por aí, né, então eu era um guri, né, na época, mas eu guardei, sempre levei coisas boas para a minha vida e naquele momento para mim isso marcou muito, então a gente fica feliz, a gente se emociona sempre quando ele fala na TV e os vestiários, as palestras dele, então isso tudo só tem a engrandecer o futebol e a gente também, né, como pessoa. Inclusive, né, Jones, em Rede Nacional, quando foi entrevistado depois da convocação, foi lá no Garibaldi que eu comecei. E ele falou realmente, comecei em Garibaldi, mas olha, gente, mas para deixar no fundo do coração, é uma coisa que marca simplicidade, humildade, honesto, trabalhador. Todos com ele têm chance, só aproveitam a primeira oportunidade, mas o que ele faz na seleção brasileira, nos vestiários, ele fazia aqui dentro. Ele empolgava, ele animava, ele trazia a família dos jogadores junto ao estádio. O jogo era difícil, ele deixava um dizer da família, jogue pela tua filha, por mim, pela família. O cara lhe arrebentava. Numa cidade pequena, sem condições financeiras, para se deslocar para treinar em outro estádio. Muitas vezes ele foi a pé, chuva ou não chuva, nunca desistiu. Por isso que ele é um vencedor. E eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho se nós não voltarmos para a Copa do Mundo, mas pelo menos vai deixar um legado para outros treinadores. Eu posso falar, posso me enganar. Eu quase tenho certeza que ele vai ser campeão do mundo. Desta casta, Jonas, algumas qualidades do Tite, e uma delas também que a gente conhece ele e acompanha ele lá em Caravagem, em Farroupilha, é a fé. Era também, na época, essa fé que ele tem hoje na Senhora de Caravagem, no Santos, que ele devota aí, era assim também naquela época? Sempre. Sempre, dentro de qualquer jogo, nos treinamentos, ele sempre tinha a sua oração, fé em primeiro lugar. E tu tem que acreditar no que tu faz. Então, todo mundo almeja alguma coisa melhor. E ele era assim, ele era muito religioso mesmo. E tem uma coisa que a gente tem que destacar, muito família. Adorava o pai dele, adora a mãe dele e adora a família que ele tem. E o irmão dele também. Então, são coisas que só te levam para o alto. Por isso que o Adenor, Bach, está onde que está. Nós sempre falávamos aqui, né, Rogério? Nós vamos ouvir falar muito desse homem. Porque nós sabíamos da qualidade, sabíamos da qualidade dele e do trabalho dele. Nunca se queixou. Cansou de dormir aqui, cansou de almoçar junto com qualquer atleta, nunca se queixou uma vez do trabalho que ele fazia aqui no Guarani. Rogério, Tite, Neymar, quem sabe essa é a Copa do Brasil? é um coletivo, né? O Neymar só vem a engrandecer o futebol brasileiro e no Mundial. E nós temos nosso portal, a gente conversa muito sobre isso. E que o... o que seria Neymar com o coletivo ou o coletivo com o Neymar? O que vai vencer a Copa? Então, acho que o Neymar está entendendo um pouquinho, né, da ideia do Tite, né, que eu acho que na última Copa era muito focada só no Neymar, como foi outros anos também com o Romário, né? Eu acho que nós temos um coletivo muito bom. e isso aí, principalmente, aquilo que o Jones comentou aqui, de família, é um dos maiores trunfos que o Tite tem, que eu acredito, para a seleção brasileira porque eu tenho certeza que ele estudou a família de cada um, ele sabe histórico de cada um, do que já passou. E ali dentro daquele vestiário a Copa do Mundo é um torneio, um grande torneio, né? E cada jogo ele vai ter um trunfo para mexer com, cobrir esses atletas aí e fazer a cada jogo uma história para nós aqui. Então, acho que estamos bem encaminhados e agora é acreditar que a Copa do Mundo está aí, né? Esse ano só se fala na qualidade de um treinador que está levando a sua família para uma Copa do Mundo. Então, é diferente, cara. É gratificante para quem já passou aqui e teve a oportunidade de trabalhar com ele. Veja a importância de uma pessoa na seleção. Ele tem uma equipe, é um grupo, sozinho não faz nada. Aonde que ele chamou os 23 jogadores? Na CBF. Sempre era e nos melhores hotéis, uma semana de trabalho, gastava uma fortuna. O local certo da seleção era na CBF. E é aqui que eu vou chamar os 23 atletas. Já por aí, você vê o caráter de uma pessoa. está aí a matéria, então. Vamos conferir informações agora da dupla Caju-Ricardo Gatelli. Na noite de ontem, o Juventude empatou em 1x1 com o Coritiba e manteve a série invicta na série B do Campeonato Brasileiro. O jogo começou com o Alve Verde tomando a iniciativa da partida, pressionando o time do Coritiba na maior parte da primeira etapa, fazendo com que o goleiro Wilson do time paranaense se destacasse. Por diversas vezes, o Verdão chegava com perigo pelas laterais e os atacantes Ricardo Jesus e Guilherme Queiroz foram responsáveis por levar perigo ao gol do Coritiba. Na segunda etapa, a pressão continuou. Porém, em um lance isolado, o coxa abriu o placar com Guilherme Parede aos 32 minutos. Sentindo o gol sofrido, o Verdão foi para cima do time visitante e aos 42 minutos, Douglas Kemmer, que havia entrado no lugar de Guilherme Queiroz, avança o ataque e sofre uma falta na entrada da área. O zagueiro Fred foi para a cobrança e não deu outra. Golaço do Juventude, dando números finais à partida. Agora, o Verdão encarou o Goiás na próxima quinta-feira às 9 horas da noite no estádio Serra Dourada. O Juventude ocupa a nona posição na tabela da Série B com 15 pontos conquistados. Pelo lado Grenat, o Caxias começa a disputa da terceira fase da Série D no próximo sábado às 4 horas da tarde contra o Uberlândia. A primeira partida do mata-mata é na Casa dos Mineiros, já que o Caxias teve a terceira melhor campanha na fase de classificação e agora tem a vantagem de decidir o confronto no Centenário. O Grenat retoma as atividades hoje pela manhã e a dúvida está no meio campo. Marabá, Gilson e Rafael Gava disputam duas vagas no setor. A CBF confirmou o jogo de volta no Centenário para o dia 24 de junho, também às 4 horas da tarde. da Central de Conteúdo do Grupo RS com Ricardo Gatelli. A delegação do Grêmio que viajou no começo da tarde de ontem para Recife não contou com Luan e Kahneman. A dupla se junta a Maicon e Everton como desfalques para a partida contra o esporte amanhã às 19 horas e 30 minutos na Ilha do Retiro pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luan e Kahneman ficaram fora da viagem por desgaste muscular. Everton não pode atuar contra o esporte porque levou o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o América Mineiro enquanto o Maicon teve uma lesão na panturrilha. Além de Luan, Kahneman, Maicon e Everton o técnico Renato Portaluppi poderá ter mais um desfalque para o jogo de amanhã. Trata-se de Ramiro que ficou fora nas últimas duas rodadas por um problema no tornozelo. Ele viajou a Recife mas ainda será reavaliado para saber se terá condições ou não de jogar contra o esporte. O Grêmio treina hoje e com tantos desfalques o provável time para enfrentar o esporte é Marcelo Groi Léo Moura Paulo Miranda e Bressan Cortes, Arthur, Ramiro, Cícero Tony Anderson, Lima e André. Já o Inter prepara os últimos detalhes para a intertemporada que irá realizar durante a Copa do Mundo. No pensamento da direção o período será exatamente importante para o restante do campeonato brasileiro e um bom trabalho durante a parada será determinante para o futuro do clube na competição. O Inter iniciará o período de intertemporada com atividades físicas no CT Parque Gigante e depois viajará para a Atibaia no interior paulista para mais uma semana de trabalho. Durante a estrada na cidade paulista o Inter fará amistoso contra equipes de São Paulo. O Colorado volta aos treinos hoje e o próximo confronto é contra o Vasco da Gama na quarta às 21h45 no Estádio Beira Rio. O Colorado soma 19 pontos após 11 rodadas. Com informações da dupla Grenal da Central de Conteúr do Grupo RS com o Arthur Cipriani. Obrigado Arthur Cipriani pelas informações assim a gente encerra esta edição do Prato Feito. Aqui na programação da Rádio Amizade também no Facebook do portal Lê ou Vê. Vem aí o programa sem nome. Fique ligado conosco também na Rádio e no Lê ou Vê no Facebook. Notícia Notícia Informação